E vamos começar com o que existe de mais importante hoje no Brasil e no mundo, com ela, Iaz Fiorello, e o que está bombando. Infelizmente, não é a festa da Fly. Nos deixaram de fora, mas encontramos uma notícia aqui tão boa quanto, que é, por incrível que pareça, uma influenciadora que influenciou bem os seus seguidores. Veja só, Chico Barney. Atilane Bludow, minha pronúncia está perfeita, que recebeu o título de menina mais bonita do mundo em 2007 pela revista TC Candler, contou em suas redes sociais que passou por um problema de saúde e aproveitou para alertar os seguidores dela. Ela tem 20 anos e há um ano atrás ela passou por uma cirurgia para retirar um cisto ovariano. Três meses depois da cirurgia, ela continuou sentindo muitas dores, achou que eram somente sequelas da cirurgia, mas ela não desistiu de encontrar o verdadeiro motivo. E há quatro dias atrás ela foi até um pronto-socorro, teve um diagnóstico não tão bom assim e ela não satisfeita, conseguiu fazer uma ressonância magnética e descobriu que precisava fazer uma cirurgia de emergência. Agora já está tudo bem com ela. Ela disse estar muito feliz por não ter desistido e alertou os seguidores a não desistirem quando eles tiverem um diagnóstico que não seja satisfatório para eles e continuarem procurando a origem da dor. É importante a gente saber que gente bonita também sofre. Quem me falou isso foi o Chico Barney, eu não posso afirmar, mas ele falou que ele sofre bastante, vocês estão vendo aí o sofrimento dele por não ter ido na festa da Fly, por ser muito bonito. Chico, não fique assim. É importante você mostrar a representatividade. Os bonitos também choram, vejam só. Acontece com todo mundo, toda criança é a mais bonita para os seus pais, né? Quem que legiu essa criança? Depois eu queria ver a contagem de votos aí, quem que definiu. Vamos pedir, eu acho que não foi tão certo assim. Eu tenho algumas informações a respeito dessa votação. É subindo do Cacau Oliver essa criança. Está com cara de Cacau Oliver essa história, só pode. Obrigado, Iadi. Tchau, Chico.